Olá comunidade do Projeto ACBR, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo dessa semana com notícias do ACBR e do mundo da automação comercial. Eu sou Daniel, CEO do Projeto ACBR. Bom, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui, vou mostrar para vocês o que eu coletei dessa vez. Bom, primeiro aqui tem um comunicado do IBPT, a gente já subiu as tabelas novas aqui, versão I já da tabela, eles estão soltando uma versão atrás da outra, não é muito comum isso, mas essa tabela nova já está lá no SBN do ACBR, se você costuma baixar de lá, já está lá. E não esqueça de atualizar no seu cliente, porque isso aqui vai interferir na maneira como ele mostra lá o imposto para o consumidor. Beleza? Bom, o que aconteceu também, aconteceu na semana passada, retrasada até, a gente acabou esquecendo de noticiar, saiu uma versão nova de esquema, eles pegaram um bugzinho num esquema de evento, então é uma pequena correção, mas está lá. Então atualiza a sua tabela de esquemas, baixa essa versão nova, que já tem essa atualização ali. Semana passada vamos destacar também as lives do colega Marco Polo, que foi um evento muito bacana, o Marco Polo ficou a semana inteira fazendo lives, com um monte de gente bacana, e as lives já estão no canal deles, então se você entrar aqui no canal do Saque Fiscal, essa live aqui eu participei, essa foi uma live sobre Open Banking, Open Delivery, foi muito bacana essa live de Open Delivery, informações muito legais, se você trabalha com food, ou até mesmo se você precisa de entrega, não é exclusivo de food isso aqui. É muito bacana essa live. E aqui foi uma live do PDV, assuntos bastante amplos, várias tecnologias, uma live bastante longa, acho que durou mais de duas horas, mas foi bem legal o conteúdo e muito bem frequentado, acho que uma audiência espetacular. Parabéns, Marco Polo, pelos seus eventos nesta semana. E no Papo Pro da CBR, o que a gente teve semana passada? Eu vou mostrar até como você acha aqui o Papo Pro, só você digitar lá na internet, Papo Pro a CBR. Tá vendo? Ele já vai achar aqui o Spotify, o Deezer, o Anchor, o podcast da Apple, você pode abrir qualquer um deles, você não precisa ter conta para escutar isso aqui. Tá vendo? Eu abri o Spotify aqui, eu não estou nem ingressado, e você vai conseguir escutar aqui normalmente. Então o que eu posso destacar? Na terça-feira, a gente teve esse evento aqui, PAF NFCF em Santa Catarina, foi um evento muito cheio, muita gente com curiosidade sobre isso aqui. Lembrando que o ACBR tem um curso sobre isso, se você entrar aqui na nossa página de cursos, nossa página principal, você vai ter um botão cursos. Nesse botão cursos, você vai ter aqui um botão do curso sobre PAF NFC. Então aqui está todo o conteúdo desse curso, são bastante aulas, é um curso bastante longo, a gente ensina todo o processo de cadastro lá em Santa Catarina, como você preenche os documentos, o que você tem que implementar no seu software, o que é um DAVE. Se você nunca fez PAF NFCF, esse curso te dá dicas muito valiosas. Se você também é do mundo do PAF NFCF, vai dizer o que você não precisa mais fazer, né? Então é um curso completo aí sobre como você levar a sua aplicação lá para Santa Catarina. Bom, voltando lá para o Papo Pro ACBR, terça-feira tivemos um dia bem legal de perguntas e respostas sobre esse tema, PAF NFC em Santa Catarina. Na quarta-feira a gente teve o Landerson, o MVP da Embarcadeiro, foi muito bacana essa presença dele, o Landerson é uma simpatia, foi um Papo Pro até longo, acho que quase uma hora e quarenta, a gente não conseguia deixar o Landerson parar de fazer perguntas para ele lá, ele esclareceu muitas dúvidas da gente, explicou aí um pouco dos planos futuros da Embarcadeiro, comentou do plano acadêmico que ele está à frente, os avanços nesse sentido. Então foi bem legal esse Papo Pro, eu gostei muito. O Landerson sempre é uma figura muito carismática. Na quinta-feira a gente recebeu Pedro Freiman da PayGo para explicar para nós todos os diversos tipos de TEF que tem, TEF desktop, TEF para web, TEF para mobile, ou seja, o TEF evoluiu muito, então se você perdeu esse evento, esse dia também foi um dia bem legal de perguntas e respostas, mas está tudo gravado aqui, você pode escutar, e mesmo ao vivo, lógico que você vai ter uma interação muito maior, mas escutando aqui você ainda vai conseguir pegar a essência do que a gente quis apresentar. Bom, e para essa semana? Vamos ver o que a gente tem para essa semana? Aqui já começa amanhã, às 8 horas da noite, tem esse curso aqui do Adriano dos Santos, então se você ainda não está inscrito, deixa eu ver, isso mesmo, dia 1º às 8 horas, se inscreve aqui por essa página dele, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, se inscreve aqui e confirma a sua inscrição para receber o link do vídeo. O Adriano manja tudo de mobile, então se você está querendo desenvolver para Android, ele é o cara, o Vinícius Sanches é do pessoal lá do Horse, ou seja, ele é um dos committers do Horse, então sabe tudo de API REST, acho que vai ser um curso bem legal esse daqui no dia 20, são caras bem conceituados aqui nesse assunto. E vamos ver o papo para o ACBR, o que a gente vai ter? Então, olha, quinta-feira é feriado, nós não vamos ter papo para o ACBR na quinta, mas terça-feira vamos ter o Adriano dos Santos, então antes das 8, às 10 horas, a gente já tem o Adriano dos Santos aqui no papo para o ACBR com a gente. Então ele vai falar sobre o desenvolvimento Android, eu tenho batido muito nessa tecla que o futuro da automação comercial é Android, está indo para isso, então é mais do que necessário a gente unir forças, vamos dizer assim, e levar essas peculiaridades do desenvolvimento de Android para o mundo de automação comercial. Então vai ser um papo próximo sobre isso, a gente vai falar sobre Android na automação comercial. Na quarta-feira, o tradicional Software House que gostam de sofrer, parte 3. Então a gente já colecionou vários temas aqui que ficaram, a gente acabou não conseguindo nos debater na parte 1 e 2, na parte 3 já tem novos temas aqui, mais um áudio bem legal. Se você ainda não escutou o parte 1 e 2, vai lá no nosso podcast, você vai adorar isso aqui. É uma forma, uma crítica bem-humorada a armadilhas que a própria Software House cria para si próprio e com isso ela impede um pouco o crescimento dela, ela acaba não deslanchando, vamos dizer assim, cometendo esses hábitos que ela acaba caindo. Então amanhã, quarta-feira, mais um dia desse tema, como a gente falou, provavelmente vai ter vários dias porque a gente está colecionando um monte de assuntos que causam sofrimento ou dor para a Software House. Então quarta-feira, mais um dia desse evento. E para fechar esse vídeo, eu só queria dar essa última dica que é o nosso próprio canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, marca aqui o sininho. Por quê? Porque eu vou criar uma série de vídeos agora de ACBR com Android. Então esse aqui foi o primeiro, na verdade eu não mostrei código nenhum aqui. Na verdade aqui esse... Esse vídeo só está mostrando os componentes que a gente tem feito aqui no ACBR, com NFCE, com TEF. Então fica inscrito no nosso canal que eu vou postar com mais periodicidade ainda agora vários vídeos sobre como você desenvolve automação comercial dentro do Android usando os componentes do ACBR e o Delphi FireMonkey. Ok, pessoal? Bom, era isso que a gente tinha para essa semana. Muito obrigado aí pela audiência. Se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.